Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevam Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o nosso JBR News de sexta-feira, que é um conteúdo especial no qual eu e o Rudolfo Lago estamos juntos para fazer o que já fazemos aqui diariamente, levar a análise do fato do dia. Para vocês, seguidores e seguidores, afinal de contas, a gente tenta traduzir esta cidade que é a capital do país diariamente através do JBR News. E hoje vira um bate-papo do que está acontecendo nessa cidade. Né, Rudolfo Lago? É isso aí, Alexandre. É isso aí. A gente sexta-feira se junta aqui, né? E aí conversamos os dois aí sobre o tema de importância, né? Isso. Lembrando que hoje é uma sexta-feira, seguidores e seguidoras. Dia 29 de outubro. Mais um mês chegou ao final. Só nos encontraremos no próximo mês, segunda-feira. Então, vamos lá, Rudolfo. Porque parece que o ambiente do Congresso Nacional tem andado um pouco pesado, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. A gente já viu nessa semana aí uma série de trocas, né? De recados, de ofensas. Teve o presidente da Câmara reclamando de relatório da CPI. Teve senador da CPI xingando e reclamando do presidente da Câmara. Tem aí votações que não acontecem, sempre sendo adiadas por falta de quórum que beneficiaria o resultado ao governo. Ou seja, mostrando que a maioria tão esperada para as pautas governamentais não estão sendo encontradas na Câmara e muito menos no Senado. Temos a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral André Mendonça, que pelo jeito está na gaveta e não sai. E se não bastasse tudo isso, Rudolfo Lago? Hoje temos uma nova notícia que saiu publicada na Veja. Conta aí pra gente. É, a revista Veja traz uma reportagem essa semana, de autoria do jornalista Hugo Marques, denunciando a existência de um esquema de rachadinha no gabinete do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele teria juntado ali nos últimos dois anos mais de dois milhões de reais ali pego dos funcionários do gabinete. O clássico esquema de rachadinha no qual o político fica com parte do salário que ele diz pagar para os seus servidores, né? O que é uma coisa, né, Alexandre, que só torna mais tumultuado esse ambiente. Quer dizer, o Davi Alcolumbre fez uma nota agora respondendo. E não é isso. A gente conhece o jornalista Hugo Marques e sabe que não é assim que ele age e que, portanto, a gente deve prestar atenção no que ele está dizendo. Mas o Davi Alcolumbre está dizendo nessa nota que isso é parte da perseguição política que ele está sofrendo porque resolveu sentar em cima da indicação do André Mendonça para o Supremo, né? Quer dizer, o André Mendonça já há mais de três meses foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo Davi Alcolumbre, precisa marcar a sabatina dele, porque ele precisa ser sabatinado, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, depois aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e aprovado no plenário. E o Davi Alcolumbre simplesmente não marca essa sabatina e fica o André Mendonça esperando aí, sabe-se lá, até quando esse negócio acontecer. Então, ele diz que isso é perseguição porque ele não faz, embora a gente não saiba por que ele não faz, né, isso? Que motivos fazem o Davi Alcolumbre adiar isso indefinidamente? E aí vem essa denúncia que só torna ainda mais tumultuado esse ambiente aí, né, Alexandre? É, o que acontece, Rudolfo, e isso eu acho interessante a gente levar para o nosso seguidor, que essa exposição das vísceras do Congresso Nacional, a gente já conhece há muitos anos. E também fazendo uma referência ao autor desta reportagem, porque o jornalista Hugo Marques tem o nosso respeito, conhecemos ele há décadas e sabemos da seriedade do seu trabalho. E ele não faz uma garimpagem e apresenta ela numa revista como a Veja, se não tivesse fundamentos. Então, agora, nesse momento, o que a gente vê é o seguinte, um velho ato do Congresso Nacional. A gente sabe como funciona as rachadinhas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Os parlamentares, eles têm uma grande verba seguida, que é chamada verba de gabinete. Isso aí é distribuído em vários benefícios. Tem dinheiro para gasolina, tem dinheiro para paletó, tem dinheiro para viagem, tem dinheiro para hospedagem e tem funcionários. E é nisso que ele faz, muitas vezes, uma renda. Porque ele utiliza, muitas vezes, não digo que é o caso do Alcolumbre, mas há casos públicos no Congresso Nacional, de apresentações de notas falsas de combustível, de viagens que não aconteceram, de hospedagens que não ocorreram, e, claro, retorno de salários de funcionários que não têm nenhuma função. Muitos, inclusive, é importante que vocês entendam, o seguidor, nem mesmo vai à casa parlamentar. Alguns não se dão nem ao trabalho de conhecer o Congresso Nacional sendo funcionário dele, porque, na verdade, ele só tem uma destinação, receber o dinheiro e devolver para o parlamentar. É um caso muito sério, é mais comum do que se imagina. Agora, o que demonstra mesmo, né, Rodolfo Lago, essas vísceras do Congresso Nacional, é o nível que está para qualquer tipo de aprovação de projetos de interesse do país. Quer dizer, parece que toda negociação tem que ser feita no balcão individualmente. A história do Alcolumbre com o advogado André Mendonça é uma prova disso. Quer dizer, a questão da CPI e a questão da disputa agora com a Câmara dos Deputados é outra prova disso. E nós temos, na verdade, um governo que depende exclusivamente de um Congresso que aprove principalmente as suas propostas econômicas para ter alguma condição de disputar a eleição em 2022. E nós estamos chegando no final de 2021 e não há clima nenhum, Rodolfo, que possa garantir ao governo as suas aprovações. O que você tem a dizer disso também para a gente fechar o nosso JBR News dessa semana? Então, é tudo muito complicado. E a gente percebendo cada vez mais que a complicação maior acontece no Senado, na qual o presidente filiou-se essa semana ao PSD com o projeto de vir a ser candidato à presidência da República. Quer dizer, se coloca aí como um adversário do presidente, tornando ali as coisas no Senado ainda mais complicadas. Está tudo muito complicado, né, Alexandre? A gente viu essa semana aí o governo tentar por três vezes aprovar a PEC dos precatórios na Câmara, né? E ela depois ainda vai ter que ir para o Senado e não conseguiu, né? Ficou para a semana que vem e é uma PEC que o governo considera fundamental para conseguir dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, né? O novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Então, isso daí mostra o grau de dificuldade. O grau de dificuldade na Câmara e um grau de dificuldade ainda maior no Senado. Onde está lá o projeto do imposto de renda e o projeto não anda também, né? A privatização dos Correios, que não anda também. Enfim, tudo complicado, né? Tudo parado. E parado, além de tudo, essa indicação do André Mendonça, que fica aí sonhando com a vaga no Supremo e não consegue pegar, não consegue tomar posse nunca, né? É, e lembrando que o Columbre, apesar desse escândalo que envolve o seu nome, ele continua o presidente da CCJ. E ele continua no controle da pauta. E se isso ele acha, como ele disse, inclusive, nessa reportagem, que é um ataque vindo do próprio governo, se André Mendonça estava na gaveta, estava na primeira. Agora ele colocou na terceira e trancou. É, dificilmente sai. Mas o Columbre... Mais pro fundo da gaveta. Mais pro fundo. E você também trouxe uma informação importante para os nossos seguidores, Rodolfo, que é justamente essa filiação de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ao seu filiar ao PSB de Gilberto Kassab, ele está oficializando uma candidatura à presidência da República. Pode ser uma candidatura a ser negociada, pode ser uma candidatura para valer. O que é importante, e o Rodolfo Lago ressaltou, é que agora as ações, ou atitudes, ou conduções em votações de Rodrigo Pacheco sempre serão colocadas sobre a ótica de um candidato à presidência. Mudou. Mudou completamente. Chegamos ao final, Rodolfo Lago, de uma semana. Chegamos ao final de um mês, que é o mês de outubro. E convidamos a vocês, seguidores, que estão conosco aqui, para estarem também na próxima semana. Nós fazemos esses conteúdos diariamente, individualmente, eu ou o Rodolfo Lago, e nas sextas-feiras, esse conjunto que a gente faz para você. Lembrando que amanhã, sábado, sai o podcast Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília, trazendo justamente o editor-chefe do JBR, que é Lindauro Gomes. A gente fez um conteúdo muito rico de análise, você não pode perder. Falamos um pouco dos principais assuntos, passamos pela CPI da Covid, também sobre a COP26, e as últimas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que mandou recados importantes aos candidatos no ano que vem. Enfim, muita informação de qualidade que você deve ir lá e assistir, assim como nesses endereços que aqui estão, do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, também no ICTV, que é um canal que temos no YouTube, que traz outras informações, além destas, destas que aqui fazemos diariamente, e também o nosso site, que é o www.imagem-credibilidade.com. Agradecemos por mais uma semana, e esperamos vocês na próxima. Rodolfo Lago, até! Até, Alexandre, um bom fim de semana, um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí Obrigado.